Essa música aqui, truta, eu nem vou falar muito sobre ela É o lugar que você vive, é o lugar que eu vivo É a estrada da dor, meia, meia, meia Quando segui Zucati, não tive nenhum só boy Vira piloto de Fórmula 1, todo pipés Quer ser bombeiro, tinha outro sonho Catal vigiada, preserva, recarregando caixa eletrônico Não sei inteligência em prol de nenhuma empresa Só pra pôr microcâmera pra gravar sua senha Deixa a vítima surpresa no telefone Seu saldo disponível é zero, perfeição no clone Detonei a dona da joalheria com explosivo Fiquei dois anos aguardando julgamento no distrito Pra ver que não dá lucro, magnata viúvo Chorando de bulgari, óculos escuros Não valeu perder os dentes no taco de beisebol Choque no pinto, matar por um banho de sol Sei quase estorquido pelo bolo podre da carceira Faz viver da dívida pra te matar na trocodilagem Terrar o teu no crime com sítio no bairro elegante Foi conderijo subterrâneo com foguete anti-tanque No crime eu prena sei mais um defunto apodrecido Outro relatório na prancheta do perito Não quero parente no IML atrás de mim Nem minha mãe Foi melhor assim Tô pendurando a carabina e a granada holandesa Tirei meu carro da estrada da dor Meia, meia, meia Na estrada da dor É só o caixão Descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia Rota Sangue, vítima morta Quero ouvir Rota Sangue, vítima morta Ninguém mexe um B.O.I. se regenera com lucro Termina com PM vigiando no muro O ciclo vicioso corrói sua alma E quanto mais dinheiro entra mais eu compro arma Sempre pensando na planta Do plano seguinte Se a parte do cofre cai numa saricona dinamite A banca quer pro baile no peão do sábado Virou uma caixa de sapato Devia ser exemplo Papelão do caixão preto Tratou Te levando pra cova de qualquer jeito Mas sempre a gente pensa na nossa vez É diferente Eu vou entrar E sair Leve-me-te Quero imitar o Michael J.Fox De volta pro futuro Voltar no tempo e evitar muita dor E luto Campo minado de Rato covarde Outro paraplégico No passado baralho Banco imobiliário Hoje é recurso pra segunda instância No judiciário Na rua não quer ser a mão de obra barata Pra no X ser a mão Que faz bola de graça Que que adianta seu fuzil Relógio de platina Se nem por milagre chega 25 de vida Mesmo rico pedindo punhal cravado na cabeça Vou pro desvio da estrada da dor Meia, meia, meia E aí BH Na estrada da dor É só necrópsia, rota Quero ouvir Na estrada da dor É só caixão Na estrada da dor É só necrópsia, rota Sangue, vítima, morta Quanto vale seu Honda Civic equipado Na garagem do seu advogado Dinheiro de crime é maldito Fruto de desgraça Vem com a cara do diabo na marca d'água Que porra de quadrilha Que mano lado a lado Ó seu parceiro no tático Com o dedo apontado Só coroa no ponto sozinha Pedindo carona pro motorista Pra te fazer visita Quando seu corpo Tivesse decombondo no matagal No espera se quer um cu Te cobrindo com o jornal Vou correndo da hospesa Mesplaço a viúva Pra chavecar Quero ouvir Mas vou vir da moto Não usa blusa E de Mustang e Madison Todas vaca dão o rabo Pegam sempre a ser seu amigo Mas na UTE entubado Cadê sua gangue? E nem a puça que falou Te amo O jogo é claro Sanguinário é objetivo Ou você é escravo de um patrão Ou número no presídio A única coisa de valor É sua liberdade Não deixa pra ver Tomando facada atrás das grades Não tem preço Ver as crianças brincando na praça Por mais humilde que seja Poder voltar pra sua casa O crime é a estrada da dor Meia, meia, meia É um filme de terror Dirigido pelo capeta Quero ouvir BH Na estrada da dor É só necrópsia Rota Sangue vítima morta Na estrada da dor É só cachorro Na estrada da dor É só necrópsia Rota Sangue vítima morta É só necrópsia É só necrópsia É só necrópsia